Já que a gente está nesse clima de dar dicas, vamos agora para uma dica maravilhosa que vocês já sabem, né? Quando a gente fala de Romanel é porque o negócio é bom mesmo. Vamos de dica boa? Dica de presentear e dica também para fazer aquela rendinha extra. Está chegando com a gente agora a Simone, ela vai contar tudo para vocês como é que faz para ser uma consultora da Romanel. Vamos lá? E agora a gente vai bater um papo com a Simone. Eu estou aqui na Romanel do Bosque. Simone, muita coisa para falar, mas vamos falar sobre presentes. Natal está aí, você está na dúvida do que presentear aqui na Romanel. Tem para todo mundo, não tem? Sim, temos para todos os estilos, todos os gostos. E você que quer presentear alguém especial, sua namorada, seu namorado, seu pai, sua mãe, aquela amiga, aquele amigo, venha até uma de nossas lojas, porque aqui você vai encontrar o presente certo. O presente certo para todos os gostos e todos os bolsos também, né? Olha, uma dica se você está aí com a namorada, que tal noivar? Eu vi umas alianças de noivado maravilhosos de casamento também, né? Sim, temos, temos umas alianças lindas, inclusive também temos os anéis, maravilhosos os anéis para noivado. Esse é o momento de você agradar a sua amada. Que presente maravilhoso, já pensou? Começar o 2019 noivo, ou então dar aquela renovada na aliança. Olha aí, olha que dica boa. E é o seguinte, além de tudo isso, está rolando promoção para as consultoras Romanel, é isso? Até dia 31 que eu estou sabendo. Isso mesmo, até o dia 31 a gente vai estar tendo a promoção, um milhão de prêmios, ainda dá tempo de você vir até a nossa loja e participar. Inclusive, no final do mês passado a gente teve uma ganhadora, que era a primeira compra, Mariana, acredita? Surtuda de primeira. Surtuda de primeira, ela iniciou, já iniciando, ganhou as raspadinhas, raspou e ganhou na hora o seu prêmio. Então, dá tempo ainda, vem até uma de nossas lojas, faça suas compras, que você vai estar participando do sorteio de 5 mil reais em barras de ouros e pode ganhar prêmios instantâneos na hora. Gente, terminar o ano e começar o próximo ano já com dinheirinho extra é vida. E a gente vai bater um papo agora com uma consultora, que é uma, é a, hoje aqui em Rio Branco, é uma das tops aí? Sim, ela é uma das tops, inclusive é a nossa consultora que foi a grande sortuda que ganhou, né, na última campanha que a gente teve um carro zero aí. Uau! Então vou pegar um monte de dica com ela. Agora é o seguinte, tem pessoas que me perguntam, inclusive na rua, Mari, como é que faz pra ser consultora da Romanel? Gente, é muito fácil. Por favor, Simone. Sim, é muito fácil. É só você vir até uma de nossas lojas, a gente tem uma equipe totalmente preparada para ali atender. Você vai trazer todos os seus documentos, vai escolher as 25 peças na hora e faz assim, você já sai com o seu mostruário montado. Chego aqui, já saio com o mostruário, é isso? Isso mesmo, a gente vai lhe auxiliar, mas você vai ter toda a oportunidade de escolher as melhores peças pra você vender. Como é que chama essa super consultora que a gente vai bater um papo agora? Silvânia. Quantos anos a Silvânia tem já de Romanel? Você sabe? 11 anos. Uau! Então essa sabe. Então é o seguinte agora, se prepare, porque eu quero pegar todas as dicas de Dona Silvânia pra ser consultora top Romanel e ela vai passar tudo isso pra você. Bom, gente, aqui comigo, Dona Silvânia Rosseto tem 11 anos de Romanel e a gente tava batendo um papo aqui, ela tava me contando como que ela iniciou a ser consultora da Romanel. Foi um problema de saúde. Isso, isso mesmo. Eu fiquei com insuficiência renal, eu precisei fazer hemodiálise e eu tinha um contrato provisório no Estado e aí pra poder entrar na fila do transplante eu precisei me ausentar do serviço, né? Como era só contrato, eu tinha que, fiquei desempregada. E aí eu conheci a Romanel e resolvi me cadastrar. E começou devagarzinho, você tava contando, né? Até então pegar firme. Foi assim? Como é que foi? Foi sentindo? Ou logo no começo você falou, opa, posso ficar só com a Romanel que vai dar tudo certo? Não, logo no começo eu vendia muito pouco, porque como eu fazia o tratamento de hemodiálise... Não tinha tanto tempo, né? Isso, eu não tinha tanto tempo e nem condições físicas, né? Só comecei realmente a vender em 2012, que eu transplantei no final de 2011. Aí em 2012 eu fiquei desempregada novamente porque eu perdi o meu auxílio doença, o INSS me cortou. E aí eu comecei, agora eu digo, vou atrás das minhas clientes, né? E aí foi pra frente e até agora, graças a Deus. E hoje a senhora consegue se dedicar e tem essa renda boa, como é que é? Conta pra quem tá assistindo assim, dá pra viver só da renda da Romanel? Dá sim, porque eu vivo só da venda da Romanel. E você é uma das tops tops, vamos dar dicas aqui? Qual que é a dica na hora de escolher? Como é que você se informa pra saber o que vai vender mais? Ou você vai pelo perfil das suas clientes? Como é que você faz? Na verdade eu vou pelo perfil das minhas clientes, porque 11 anos, né? Então as minhas clientes, eu já tenho clientes fixas, né? Dos brincos, pulseiras, anéis do cotidiano. E quando chega por essa época a gente tem as peças mais tops, né? Já sabe o gosto que ela vai usar na festa, a cor que vai usar no vestido, já chega com a cor ali do brinco. Isso mesmo, já tem que ser assim, né? Tu já tem que pegar a peça pensando, é pra aquela cliente. E dona Silvana, além de tudo isso, a senhora ainda ganhou um prêmio, um carro. E olha, não foi só em Rio Branco não, foi Rio Branco, Rondônia, não é isso? Mato Grosso. Mato Grosso. Que sorte. Sorte, isso é presente de Deus mesmo. Também acho. Agora é o seguinte, tenho certeza que tem muitas mulheres, homens aí que estão pensando assim, poxa, será que vale a pena mesmo eu investir, eu ir lá e ser um consultor da Romanel? Gostaria que a senhora falasse pra essas pessoas que estão nos assistindo da sua experiência. Vale muito a pena, porque eu consigo manter a minha casa com esse dinheiro das vendas da Romanel. Mesmo nesse tempo de crise, né, lógico que diminuiu muito, mas a Romanel ela se vende por si só. Ela já tem um nome, então as pessoas não trocam a Romanel por qualquer outra peça. Só é o tempo ali de escolher o que quer, né? É verdade. Parabéns, dona Silvana, parabéns mesmo e mais sucesso ainda que em 2019 a senhora arraste e vende. Ai, muito obrigada, assim eu espero, em nome de Jesus. Olha, meu parceiro Zezinho Kennedy não está aqui, mas ele adora essa matéria, porque tá chegando aí o Paulo lá do restaurante Lacave com aquelas dicas de vinho maravilhosas, que toda sexta-feira você acompanha aqui só no Geração Gazeta. Vamos curtir? Essa é pra você, Zezinho. Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre a Casa Valduga. A Casa Valduga, ela tem sua sede no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, e produz hoje grandes vinhos, muita qualidade em alguns rótulos, praticamente em todos os rótulos. E eu vou falar um pouquinho do origem. É uma linha especial que a Casa Valduga produziu. Ele é origem e elegância. Ele é um vinho que não tem estágio em barrica de madeira. Ele passa por apenas inox, é produzido só no inox. E ele tem muita nota sedosa. É um vinho de cor violáceo, vermelho violáceo. Tem notas de frutas vermelhas. Não tem um tanino tão encorpado. É um vinho muito fácil de beber. E levando em consideração a época do ano que estamos, onde está chegando o Natal. Você quer tomar um vinho para acompanhar os pratos, enfim, para acompanhar a ceia de Natal. Muitas vezes os seus convidados não gostam de um vinho tão encorpado. Então essa é a minha dica de hoje para vocês. Geração está bacana, né? E não acabou não. A gente continuou. Tem muito mais. Próximo vlog está imperdível. Estou aqui esperando você. Tchau, tchau.